E aí, pessoal, o motor que eu vou usar esse aqui, ó, da Toyama, 2.6, é, se eu não me engano, pesa total 9,8 kg, eu acho, vou botar 10 kg, mas ele não chega a isso não, é maneirinho ele, vamos lá, tá aqui a basezinha aqui, ó, o acelerador, vamos lá, vamos lá, vou botar o suporte atrás do caiaque, o suporte que a gente fez, pessoal, foi isso aqui, ó, nosso amigo Borba, que é aqui para a gente aqui, ó, aqui, ele vai ficar assim, pessoal, aí, ó, vai ficar assim, ele vai pegar nesse parafuso aqui, ó, parafusinha aqui, pessoal, aqui e aqui, não vai furar caiaque nenhum, e vai utilizar também esses insetos aqui, que vem original da fábrica, beleza? Vou botar aí para vocês verem, Então, aí, ó, vou botar chapinha de alumínio, vamos lá, aí, colocar os parafusos agora, é, botar um pouquinho de nada de graxa, né, só para não marear, evitar uma mariação, hein? Vamos lá, vamos lá. O que foi, ó? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar ele agora. Tchau. Tem um cortezinho aqui pessoal, para a tampa passar, levezinho aqui. Eu vou arrochar aqui, depois eu mostro a vocês aí como ficou. Olha aí pessoal, terminei de parafusar aí a base, olha aí a tampa aí. Tá bem direitinho, né? Eu comi uma rebabazinha aqui. Aqui eu comi mó foguinho no alumínio, mas a tampa tá entrando. Isso aí de boa? Tá bom. Boa aí. Eu não sei. É, dá uma testada no motor, né pessoal, bota aqui em cima. Aí a base ficou fixe. Ficante fixe, simples. Não precisou furar caiaque nenhum. Tá aí ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Motor ali, motor. É. Tá a base terminada pessoal, vamos... Baixar a lação do sonar agora. Pra sonda. Cuida. Vamos lá, vamos lá. Deixar ele preparado aí pra... Pra pescaria, né? Fazer uma pescaria aí. Vamos lá. Aí pessoal. Essa peça vai pegar aqui embaixo. Tem o tranjuço, né? O encaixe. Essa pecinha aqui pessoal. É aqui esse cano de lavanderia. Aí eu esquentei. Amassei aqui ó. Pra fazer um... Fica tipo um encaixezinho. Tá aí ó. Com a própria rosca dele. A gente aperta ali pessoal. Beleza? Tá aí ó. O tranjuço. Sasuke. Sasuke. Cap de força. Que é o... Aperta ali. E isso aqui pessoal. Eu fiz... Essa casinha aqui. Eu fiz com a... Uma cuba de um... Um cara aqui que eu tinha. Uma cuba parecida com essa daqui pessoal. Tá entendendo? Aproveitei isso aqui. Cortei ali. E... Parecido com essa daí. Aí eu acredito que com aqueles balde... Uns balde pretinho que tem. Bem molezinho. O pessoal consegue fazer. Aí ele vai vir aqui pessoal. Tem um buraco ali né. Ele vai ficar aqui encaixadinho ó. Bem encaixadinho aí pessoal. Tá vendo? Coloquei isso aqui por causa de respingos de... De água. Evitar né. E... O sol né. Também. Olha aí pessoal. Fazer a instalação aqui. A qualquer coisa pessoal. Vou mostrar aí o resultado. Beleza? Tá aí pessoal. Já instalei já. Tá aí ó. A lenço... Coloquei essa rosca de inox. É... E coloquei um pouquinho de tec bond né. Porque... Pra evitar... Ele remoer. Tá aí. Aí ó. E a sonda pessoal. Um transduce que diga né. Aqui embaixo ó. Tá aí pessoal. Ótimo. Certinho pessoal. E vamos lá né. Vamos ver. Vamos ver. Testar. Pra ver se dá certo. Vai dar certo. Beleza? Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuida. Bom dia. Bom dia pessoal. E aí. Tudo na paz do nosso Senhor Jesus. Iniciando mais uma pescareia aqui pessoal. É... Testando aqui né. O... O Açú 120 da Hidro 2 Eco. Tá aí. Passando peixe pessoal. Tá aí. São... São... São 5 horas da manhã pessoal. Tá aí o dia. Maré tá de vazante. E testando também pessoal. O motorzinho. Que eu adquiri. Pra colocar no Açú. Tá aí pessoal. Bom pessoal. Fica aí na paz do nosso Senhor Jesus. E se sair algum peixe aí pessoal. Eu estarei. Postando aí no vídeo. Beleza? Peixe tem. Passando pessoal. Passando peixe aí. Vamos lá. Vamos lá. Cuida pessoal. Até mais tarde. Vamos lá. Ai pessoal. Ai pessoal. Passa igual. Pegou uma aqui. Nossa. Olha. Que vem aqui pessoal. Vai. Vai. Que legal. Ah. 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 Tá pouco com força mas não bate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É por isso que eu não gosto de pescar eles. É difícil pegar um, homem. Pegou? Aê! Aê! Caraca, bicho! Caraca, bicho! É! Caraca, bicho! É! Caraca, bicho! Pelo mundo! Olha que vicião bonito! O que é o onde? vai bomba, eita, a rocha Solta, é pequeno Melhor do que o outro, né? Solta pela visão Os outros Solta pela visão Solta pela visão Solta pela visão Olá 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 Eita, agora a rachada do caralho aqui ó. Olha! Hum, pegou! Aqui ó! Olha! Um fela! Eita! Ah! Eu vou lá para! Eu vou lá para! Oi! Ah! Aqui ó! Ei! Cheguei! Olha! Ui! Nhe nhe nhe! Calma! Eita! Calma meu filho! Coito o ferro! Aê! Matinho! Com força! Aê! Olha o caixão aqui, olha. Peixe, bora. Olha. Pelo rabo. Amarelo pelo rabo. Porque aqui é só fera. Ah, o fucadão que está passando aqui é... É bad, meu velho. Está doido. Olha, passando aqui, olha. Pegou pelo rabo, viu? Olha aí, olha. Já passou já. Estava reclamando que não tinha peixe, nenhuma ação aí. Olha aí. Olha aí. oi esse homem trouxe os bairros é não oi oi ninguém chega ninguém oi oi coroa, coroa é não, é não, olha o que é olha, um fevozinha olha olha oi neném, bora neném vai para o rio cuja, cuja, deu um palmo dele, deu um palmo, cuja, 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 olha que curricana, nada bateu nada, os meninos estão ali ó, o negócio está fraco, está doido, está dando 13 metros e nada de peixe vai ver, vai simbora, vai simbora transgadores de peixe transgadores de peixe